Ministério da Agricultura e Pecuária Pesca no Floresta destaca um equipamento pesado, onde reativa, nata retares atos idarua nulo e resuco Vessoro, posto atular em município Viqueque. Diretor do Serviço da Agricultura e Pecuária Pesca no Floresta, município Viqueque, Joaquim Fernandes Hateten. Ministério agora destaca um equipamento pesado, onde reativa, nata retares atos idarua nulo. Onde há normalização, este canal é de gás, mas já, beboi, vatarene, não há normalização. Nego, agora, ainda não temos esforço de mecaras luta, também orienta-se ao nosso ministro, o seu silencioso ministro, que não há uma hakaça, a amparação, ou aumenta a corrupção, mas já aliás, não há um equipamento. É domain Cristo que está mandado, está sendo substantiado, É aí que nos dirigiu pela locação, também é um que seillamentation, em serviço que rustrei a biologia para aаютia. E aí Além de irigasão da Radao, que difasilita não ter hektares atos H290, mas também de hektares atos Idaresin se abandona. A gente tem que fazer isso, e a gente tenta fazer a direção nacional, mas a gente tem que fazer isso, e a gente apoiou a dar a Radao para acelerar as coisas, e a gente tem que fazer isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL